E já que a gente tá aqui fazendo fofoca, eu vou fazer a lavação de roupa completa pra vocês, que eu sei que a gente gosta de fofoca, eu trabalho com fatos, então vamos lá. Existe, ou existiu, um grupo com todos os ex-participantes do BBB22, estão todos, menos a Nayara, inclusive colocaram o Rodrigo, que todo mundo sabe onde tá, inclusive ó, melhoras pro Rodrigo, graças a Deus tá se recuperando, e eu não fui a primeira participante essa aí, inclusive foi por isso que eu tomei coragem, falei, ah gente, vou sair também, só tem grupo de trabalho no WhatsApp, tenho um grupo de amigos que também de vez em quando eu silencio, e eu não tenho grupo nem com a minha família, né galera? Então é isso, só poder argumentar aí, e obrigada por todo o engajamento aí da galera, que gosta de me divulgar de graça essas páginas de fofoca, um beijo em todo mundo. Fala galera do canal Babados da Cris, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu vim com fofocas da TV, e dessa vez o babado entra a Ex-Lô e a Maria do BBB22. Pois é minha gente, rolou uma fofoquinha básica, uma fez uma fofoca dali, a outra desmentiu de lá. Eu vou ler a matéria contando um pedacinho do que a Ex-Lô falou, mas antes disso, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem os sininhos das notificações, e deixem um like bem bacana pro YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo, e poder recomendar pra outras pessoas. Quer saber de treta, fofoca, babado? Então vem comigo, aqui você encontra de tudo. Eu vou ler um pedacinho da matéria da UOL. Nessa quinta-feira, sete, Eslovênia participou do programa Fora da Casa BBB, e contou uma fofoca quentinha para a Ana Clara envolvendo outros participantes do reality. Tem uma fofoca bem recente de ontem. Não sei se posso falar, o povo vai ficar muito manifestado comigo. De verdade. Mas não estou nem aí, comentou. É o seguinte, a gente fez um grupo de mensagens com a galera que está saindo da casa. Aí botou todo mundo. Segundos depois, uma pessoa específica saiu do nada. Foi a Maria. Declarou a ex-miss, revelando ainda que deixou de ser seguida pela atriz no Instagram. Ixi, que babado, hein? Os babados não rolam só lá dentro, não. Aqui fora também fica quente. A Eslovênia ainda comentou que as pessoas pensam que os lollipoppers estão em mil amores, mas tem gente que não. E disse que está morrendo de medo de falar com a Maria. É, a ex-lo não fala demais só na casa. Ela está falando por aqui também. É bom que gera entretenimento, assuntos aqui fora, enfim. Bom, conforme apurado dos participantes do lollipop, Maria não segue Jade Picon, Larissa, Eliezei e Eslovênia. Gente, nem o Elie a Maria segue? Ué. E o babado rendeu, gente. O assunto, claro, repercutiu. Não demorou muito para Maria se pronunciar nas redes sociais. Oi, Eslo. Eu odeio grupos de mensagens, principalmente quando metade nem se fala. E se quiser conversar, a minha DM é aberta. Eu teria te chamado lá, mas já que o assunto começou em público, vou terminar dando a minha versão por aqui mesmo. Um cheiro, declarou a artista. Maria ainda fez questão de dizer que a pernambucana não foi a única que ela deixou de seguir. E aí, pessoal? O que vocês acharam dessa treta, desse babado aqui fora da casa do BBB? Eu volto a qualquer momento para trazer outros vídeos para vocês, para deixar vocês por dentro de tudo. Espero por vocês, hein? Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.